Neste vídeo você vai ver como usar o modo XP, ferramenta que executa programas antigos ou com problemas de compatibilidade dentro do Windows 7. Você precisa ter o Windows 7 na versão Professional, Enterprise ou Ultimate. Confira no painel de controle em Sistema para saber qual é a sua versão. Quando o XP Mode foi lançado, era obrigatório ter um processador com capacidade de virtualização. Hoje não é mais necessário, pois há uma atualização que elimina essa necessidade. Para saber se o seu processador tem esse recurso, você pode usar o programa Securable, encontrado no baixo aqui. Execute o programa, espere alguns segundos e confira essa simples janela. Se estiver escrito Locked Off, quer dizer que ele tem o recurso, mas está desabilitado. Neste caso, você deve conferir na BIOS e habilitar a virtualização por hardware. Se estiver escrito Locked On ou Yes, o seu processador é compatível. No significa que o processador não possui virtualização. Neste caso, você deve baixar a atualização KB977206, que elimina essa necessidade. Você encontra os links no texto deste tutorial. Primeiro, você precisa baixar e instalar o Windows Virtual PC. Também é encontrado no Baixa Aqui. É este programa que simula outro sistema operacional dentro do 7. Ele é instalado como uma atualização e, por isso, você precisa reiniciar o computador depois de instalar. Depois, você precisa baixar o modo XP, que nada mais é do que uma imagem do Windows XP. Ela já é atualizada com o Service Pack 3 e já vem com o Internet Explorer 6 e o Windows Media Player 9. Baixe a instalação pelo Baixa Aqui. O download pode demorar, pois o arquivo tem pouco mais de 400 MB. Siga as instruções de instalação do modo XP, com a escolha do local de instalação. Isso pode demorar um pouco, pois toda a imagem do XP é copiada para o disco rígido. Você precisa de 1.6 GB. Ao executar o modo XP pela primeira vez, crie uma senha. O nome de usuário já é definido como XPM User. Depois, configure as atualizações para o XP. Lembre-se de que se trata de um sistema operacional como qualquer outro. Então, é recomendado instalar um antivírus e aplicar as atualizações sempre que necessárias. Com o modo XP instalado, você pode usar um CD, DVD, pendrive ou um arquivo para instalar qualquer programa. Por exemplo, só para ilustrar. Copiamos o arquivo de instalação do WinRAR e seguimos com a instalação normalmente. Então, execute o programa uma vez pelo XP. Isso cria um atalho no menu iniciar no Windows 7. Confira! Depois dessa primeira inicialização pelo Windows XP, não é necessário utilizar a máquina virtual. A partir daí, você acessa pelo menu iniciar do Windows 7, na pasta do Windows Virtual PC. Esperamos ter ajudado com mais um vídeo tutorial. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho